A todos que estão nos assistindo pelo canal da TV Sertão aqui no YouTube. Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio do Arena Cidadã. O Arena Cidadã, como vocês já sabem, é um programa com transmissão semanal, todas as quartas-feiras, a partir das 20 horas, nós estamos aqui no canal do YouTube da TV Sertão, passando informações, tratando sobre direito, tratando sobre cidadania, com convidados sempre que possam contribuir com debates e discussões para o meio jurídico, mas também trazendo informações para a sociedade em geral, com palavras e um formato bem acessível a todos. E o Arena Cidadã é um programa que está, como a gente já falou, na grade da TV Sertão. Nós convidamos, inclusive, a vocês se inscreverem no canal da TV Sertão para que possam receber as notificações semanais. Semanalmente nós vamos ter convidados tratando sobre o tema. Meu nome é João Alfredo Macedo, eu sou advogado, e hoje estarei aqui como mediador e apresentador do programa. No episódio de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a prática da advocacia criminal nas delegacias, nos tribunais, mas também vamos falar sobre a advocacia para o jovem advogado, o advogado iniciante, que tantas vezes tem dificuldades de várias formas no exercício da sua advocacia. E, para isso, hoje temos um convidado bastante especial, um jovem advogado, podemos dizer assim, mas com uma experiência importante para passar para todos que estão nos assistindo. E o convidado de hoje, ele é advogado criminalista, professor, universitário, membro da Comacrim, e seja muito bem-vindo, doutor Maximiliano Fernandes. Muito obrigado. Para mim é uma satisfação estar aqui presente nesse podcast, podendo contribuir, compartilhar conhecimento. A jovem advocacia precisa que os advogados mais experientes compartilhem essa parte prática, compartilhem as dificuldades, até porque eles possam se sentir também contemplados em saberem que todos já passaram por esse início, que essas dificuldades que os advogados no início de carreira passam, todos já passaram, que é prospecção de cliente, gestão de escritório, gastos, que é tratar a advocacia como uma empresa. E, infelizmente, as universidades, as faculdades de direito, ainda não observaram que tem que preparar o profissional para a prática, porque até ele passar no concurso, a maioria dos profissionais da área jurídica passam pela advocacia. E a prática é extremamente distante da teoria. Eu costumo dizer que você aprende na faculdade, na prática, você lê um livro, você olha uma lei, mas aquela lei muitas vezes não é aplicada. Como eu sempre falo, da mudança que teve em 2019, do artigo 316, parágrafo 1, que tornaria ilegal a prisão caso não fosse revista a cada três meses. E, na prática, não funciona. Então, o aluno, por exemplo, que estuda isso, ele vê o direito de uma forma linda, mas, na prática, ao aplicar, o judiciário vai tolhendo e entendendo diferente o que o legislador quis colocar na lei. Então, esse tipo de podcast agrega bastante para a área jurídica, agrega bastante para a sociedade, porque bons profissionais garantem à sociedade os direitos constitucionais individuais de cada um. Perfeito, doutor. Nós vamos ter tempo para falar um pouco sobre tudo isso. Nós temos aqui uma hora de programa e, com certeza, vamos abordar bastante essas temáticas. Antes da gente começar a conversar propriamente dito, gostaria de fazer aqui alguns agradecimentos aos nossos apoiadores, àqueles que conseguem viabilizar a realização desse nosso programa. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a OAB Alto Oeste, na pessoa do presidente doutor Clinton Corrêa, agradecer ao colega advogado doutor João Alexandre pelo apoio institucional, agradecer aos nossos parceiros e patrocinadores, o Posto Gangorra, posto do nosso coração, localizado lá na cidade de Rafael Fernandes. O Posto Gangorra tem uma parceria com a OAB, todos os advogados inscritos que apresentem sua carteirinha no momento do abastecimento vão ter um desconto muito especial lá no Posto Gangorra, que é a administração, inclusive, do nosso colega advogado doutor João Alexandre. Agradecer ao doutor John Cavalcante Aguiar, doutor John é cardiologista, graduado pela Faculdade de Medicina da UFC, possui residência em cardiologia, no Hospital de Cardiologia de Messejano, em Fortaleza, membro associado da Sociedade Brasileira de Cardiologia e atua lá na Clínica Casa. Fica localizado ali na Avenida Getúlio Vargas, quase em frente à Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros. Agradecer também à doutora Taciana Joaçaba, especialista em ortodontia, especialista em harmonização orofacial e pós-graduada em endodontia, realização de canais. Realiza vários procedimentos de harmonização facial, dentre eles botox, preenchedores, bioestimuladores de colágeno, lipo de papada, além dos procedimentos dentários, como ortodontia, facentas em resina, canais, dentre outros. Gostaria de agradecer também à Sertão Link, à TV Sertão, à Cactus Produções e também ao Grupo Cidadão 190 pelo apoio que tem nos dado durante a realização do nosso programa. Doutor, mas vamos retomar aqui nossa conversa. A ideia é a gente dividir aqui basicamente o programa em dois blocos, certo? Tentar conversar um pouco nesse primeiro bloco sobre a jovem advocacia, as dificuldades, como a gente vinha falando aqui um pouco nos bastidores, as dificuldades, o que o jovem advogado pode fazer, de repente, quais os caminhos que ele pode trilhar pela sua experiência para facilitar um pouco o dia a dia. E no segundo bloco, a gente entra propriamente dito nessa questão da prática, da advocacia, tanto nas delegacias quanto nos tribunais, certo? Tranquilo. E eu gostaria de ver um pouco sua trajetória, até porque o doutor me disse que é natural aqui da região, né? Fica à vontade. Eu sou natural aqui do Alto Oeste, diretamente de um Marizal, mas me considero natural de uma cidadezinha aqui próxima a Pau de Ferro, que é São Francisco do Oeste, a cidade do meu coração, onde eu tenho amigos, onde foi minha adolescência. E, inclusive, já morei aqui em Pau de Ferro durante um ano e depois fui para Natal em 2001 e fiz minha carreira, me formei lá, fiz minha carreira lá. Mas é sempre uma satisfação estar aqui, conheço o doutor Clint, doutora Lidiana, atual vice-presidente da UAB, um abraço a todos, doutor Alto, presidente da UAB, meu colega doutor Anesiano, viemos juntos fazer essa palestra e no início, eu venho de baixo, eu trabalhava aqui na feira em Pau de Ferro, eu vendia coxinha na feira, no isopor, então, assim, hoje, graças a Deus, os colegas dizem que eu sou um advogado que tem sucesso, mas eu não tenho, eu costumo dizer assim, eu gostaria de ter o dinheiro que meus colegas pensam que eu tenho, de ter os clientes que alguns amigos pensam e de ter a sabedoria que outros colocam também. Então, eu me sinto assim que eu sou um advogado que está aprendendo, que vem trilhando um caminho um dia de cada vez, vou fazer nove anos de advocacia e comecei do zero, não tive nenhum padrinho, tentei uma primeira sociedade com três colegas de faculdade, que é aquele sonho, aqueles amigos que participam de grupo e não deu certo, tentei mais outra sociedade com mais dois colegas também, não foi produtivo, então, os meus dois primeiros anos na advocacia foi negativo, financeiramente, o sonho não aconteceu, inclusive, eu pensei até em desistir da advocacia, mas quando eu passei a ter meu próprio escritório sozinho, no primeiro mês já foi um saldo positivo, eu olhei e disse, poxa, que legal, então, talvez fosse a forma da sociedade, eu disse, pode dar certo, mas eu ficava com aquilo, eu dizia, meu Deus, o advogado, tem uma amiga minha e disse, ah, doutor Max, você pensa muito fora da caixa, você vê além, e eu saio na rua e eu olho assim, várias pessoas andando e eu digo, meu Deus, cada um desse tem uma demanda diferente para um advogado, porque hoje todo mundo precisa de um advogado, mas em compensação também, um advogado a cada 100 pessoas, mas nem todos estão na atividade e nem todos trabalham, querem ter o trabalho de atender clientes privados, porque não é só uma questão de uma profissão, além da função social do advogado, é uma dedicação, é um sacerdócio, principalmente quem é do interior, sabe disso mais ainda, porque todo mundo é conhecido, então aqui no interior o cliente vai bater na sua casa se não o encontrar no escritório, lá na capital não, ele liga, ele vai no escritório, mas não vai na sua casa, mas aqui no interior ele sabe onde você mora, ele passa por você, se você não atendeu o telefone dele no escritório, ele passa por você, você está jantando num restaurante, sua família vai lá falar com você, então se torna ainda mais difícil para o advogado no interior, requer ainda mais uma dedicação, e eu sempre falo para os estagiários que passam lá quando estão fazendo palestra, você quer ter uma vida mais tranquila, é concurso público, porque a advocacia é essa profissão que nunca é o mesmo dia, nunca é a mesma coisa, principalmente na área criminal, que aqui eu atuo, que eu sou especialista, foco tribunal do júri, então assim, é muito, cada caso que chega, por mais que seja o mesmo crime, é uma história diferente, você tem que analisar, você tem que saber, você tem que entender, tem empatia, e saber que a sua profissão é uma profissão extremamente essencial para a sociedade, para o sistema de justiça, porque você está ali, não para garantir a impunidade, mas sim para garantir que aquele cidadão possa fazer valer os direitos garantidos na Constituição Federal de 88, que ele possa valer os direitos individuais, que ele possa exercer o contraditório, a ampla defesa, que a voz dele, a versão dele, possa ser contada e defendida pelo seu advogado, então nós estamos ali para isso, muitas vezes condenação sim, mas também para fazer com que o magistrado, fazer com que a justiça aplique uma pena justa, porque talvez a grande sociedade não saiba, mas todo o crime ele tem uma pena mínima e uma pena máxima, então o que acontece? Muitas vezes o cliente é condenado a uma pena máxima, desproporcional, é casos que por exemplo como aconteceu no escritório, o cara foi condenado a 14 anos e 10 meses, conseguimos recorrer e no STJ em Brasília conseguimos baixar a pena dele para 6 anos e 7 meses, então veja a discrepância, não sou eu que estou dizendo que estava errado, é juridicamente, como jurista, advogado, eu analisei, disse não, está desproporcional e subir o recurso para o TJ, subir para Brasília para o STF e conseguimos que fosse aplicada a pena no mínimo, então veja que um cliente que teve uma pena de 14 anos e 10 meses saiu para 6 anos e 7 meses, então se não for o advogado para fazer isso, quem vai fazer? então nós temos que ter quando decidimos advogar, temos que ter essa noção da importância da profissão, da importância do nosso trabalho, não é como qualquer outra profissão, é de extrema importância para a sociedade e o que eu vejo muito hoje, doutor João, é que é tanto advogado que vive nesse mundo em redes sociais, num mundo fantasioso, que muitas vezes não quer ter humildade de dizer que não sabe, não quer ter humildade de pedir um colega para ajudar e acabamos vendo situações que geram até a tecnia jurídica, porque o advogado não tem o conhecimento prático, gera uma tecnia jurídica que pode ser já até numa questão ética profissional dentro da UAB, aí você diz, como doutor Magno? Por exemplo, um caso, eu peguei um caso recente, agora uns dois anos, que o advogado ele entrou com um habeas corpus dentro do processo criminal, como se fosse uma liberdade de profissão, então assim, um habeas corpus, para quem não sabe, é um instrumento jurídico autônomo, você tem que entender, e ele fez a tecnicamente, porque não tinha conhecimento na prática, é um advogado recém-formado, então assim, veja que, o que é que falta? Falta até a humildade de dizer que não sabe, de tentar aprender, de fazer um curso prático, de estagiar com um advogado criminalista, porque o que eu vejo é o seguinte, eu quero advogar, aí você está estagiando aonde? Com o magistrado, ele vai ensinar a advogar? Não vai. Eu quero advogar, você está estagiando aonde? No Ministério Público, não vai ensinar a advogar. É igual você ir numa palestra de custódia para advogado, que o magistrado, que está fazendo a palestra, como é que o magistrado vai ensinar o advogado a se portar? Quem ensina o advogado a trabalhar, a conduta, é advogado, não é promotor de justiça. Promotor de justiça é outra área, ele ensina a promotor de justiça. O advogado tem suas táticas que estão na entrelinha, que o tempo vai ensinando, vai calejando, ele vai sabendo o timing, principalmente na área criminal, tribunal do júri. Então, às vezes eu vejo dentro da própria OB, palestra sobre como o advogado fazer isso, aí tem um promotor, tem um magistrado, não é para fazer aquele meio de campo, mas diretamente não tem, é inócuo, porque jamais o magistrado vai ensinar o advogado a ser advogado, porque ele é magistrado, ele vai querer que o advogado esteja ali naquela postura muito, eu costumo dizer, o magistrado e o promotor, ele quer o advogado lagartista, aquele que eles falam, aquele que diz, já aconteceu, está em audiência, em início, um colega, o promotor fez o segundo comentário, quando terminou as testemunhas e ia ouvir os dois acusados, ele fez, rapaz, esse caso aí é muito emblemático, é muito complicado, eu fico até assim para falar com esse acusado, o juiz disse, rapaz, é um caso que chocou a cidade, aí o outro, aí o advogado da outra parte disse, não tem como ser absolvido, eu disse, pronto, agora já foi, se o advogado que está defendendo, está concordando com o juiz e com o magistrado ali para fazer uma média, não é que o cliente dele teria que ser absolvido, mas você está ali comprometido com a defesa do seu cliente, você está comprometido ali que ele possa confessar para ter uma diminuição de pena, mas você tem que ter muito cuidado para não jogar no mesmo time de quem acusa, que muitas vezes o magistrado e o promotor que trabalha ali todo, eles já estão em uma sintonia tão grande que o que um diz e o que um diz e o outro já segue, aquilo que aconteceu com o Sérgio Moro e Dallagnol acontece em todo o Brasil de forma velada, então o advogado é aquele que vai ali para combater essas ilegalidades, é aquele que está ali para chamar a atenção do magistrado, do promotor, para a legalidade e para os termos da lei, mas como assim, não é que você vai brigar, mas de forma educada, de forma, dentro, dentro do seu, da sua profissão, do que você pode é tentar demonstrar para o juiz e o magistrado as possibilidades que seu cliente tem, então a advocacia criminal é mais difícil do que as outras e quando o advogado iniciante vem para a advocacia iniciar, vem para a advocacia criminal que ele sai da faculdade, a faculdade ela não ensina você a gestão do escritório, não ensina você a gerir seu escritório financeiramente, não ensina você a prospectar cliente, não ensina você, não tem, por exemplo, não traz palestras práticas do dia a dia da área criminal, da área trabalhante para você escolher qual área vai seguir, então, como eu falei, muitas vezes o estudante nem faz estágio com o escritório da advocacia, como é que ele vai saber a prática da advocacia, como é que ele vai saber iniciar, então, uma técnica totalmente diferente, sai perdido, sai perdido sem saber na prática e muitas vezes se frustra e tem um discurso que eu não concordo quer dizer, a advocacia está acabada, a advocacia está surrada, a advocacia está empobrecida, você já deve ter ouvido esses termos, a advocacia está inchada, não, não está, tem muito advogado ganhando dinheiro, tem muito advogado vivendo da advocacia, eu vivo da advocacia, tudo que eu construí, como eu falei, eu venho de uma origem humilde, tudo que eu construí, que eu tenho hoje é através da advocacia, então assim, mas como, como sair do zero para chegar, não é fácil, ninguém vai começar, hoje, daqui a seis meses vai estar rico, não, é uma construção, você vai plantando, vai plantando a semente, hoje, no início da advocacia, geralmente você faz, como você não tem especialidade, você faz um pouco de tudo, hoje eu ainda tenho um processo trabalhista para sair, conseguir alvará de cliente que é de 2015, tem processo contra a fazenda pública que está precatória, que é de 2014, primeiro ano, então assim, veja o que a gente está em 2023, aí você, pô doutor, dez anos vai fazer e você ainda está, é isso. E é interessante isso daí, doutor, pegar até um gancho nessa sua fala, porque assim, o jovem, principalmente o jovem advogado, quando se forma, ele tenta buscar mais ou menos uma área de atuação, e a advocacia criminal é sabida por todos, que é uma das áreas que todo mundo diz, é uma área que se ganha dinheiro mais rápido do que as demais, porque normalmente a cível você demora muito tempo, tem razão de vários recursos e tudo mais, e a advocacia criminal às vezes ela se torna até mais vantajosa para quem está iniciando, em razão dessa, digamos assim, velocidade do recebimento dos honorários, queria que o senhor falasse também um pouco sobre isso. Na verdade, o que ocorre? Geralmente na advocacia criminal os honorários são pagos antecipadamente, mas é uma advocacia de risco, não devamos esquecer que a área criminal é extremamente penosa. Como assim, doutor Max, penosa? Porque nós estamos indo ali garantir os direitos de um cliente que muitas vezes cometeu um crime bárbaro. Ontem mesmo, na palestra, eu falei do exemplo de um caso do interior de Minas Gerais, que supostamente o pai da criança entrou no quarto dela, uma criança de nove meses, estuprou a criança, matou e jogou o corpo dois quilômetros da casa, no terreno. Imagina você numa cidade pequena é chamado para defender um cliente que estuprou e matou a filha de nove meses. Veja a barbaridade. O professor Zanone Júnior, ele fala que o advogado criminalista tem que ter estômago para entender que ele não está ali para defender o crime que o cliente cometeu, ele está para defender os direitos constitucionais do cliente, que é direito de não ser torturado, que é direito de só responder, de manter em silêncio, que é para que não façam ele confessar o crime através de tortura e são vários os direitos que o advogado está ali para garantir a integridade física do seu cliente. Então, assim, imagina você chegar na delegacia para defender um cliente desse. Só em falar, acho que qualquer pessoa tem repúdio, né? Qualquer pessoa já fica... Imagina você chegar lá para defender. Então, a polícia não gosta de você, a polícia civil não gosta, a policial militar não gosta do advogado criminalista, o agente penitenciário não gosta do advogado criminalista. Então, às vezes, nem sua família gosta que você seja advogado criminalista. Então, é essa área penosa. Eu costumo dizer que quem fica na área criminal é porque gosta, porque se apaixona e ele entende a necessidade que a sociedade tem do advogado criminalista. Como eu falei no início, você é necessário, porque se você se abster, se você se abster, você vai estar assistindo muitas vezes, muitas injustiças, estar assistindo inocentes e irem para a cadeia. É muito, muito comum o cliente que fica seis meses, oito meses, nove meses, dez meses preso por uma acusação, por exemplo, de estudo invulnerável e ao final chega e é constatada a inocência, que era mentira, que é uma briga porque se separou da mãe e fica... Então, é comum a gente ver isso. É comum, eu já peguei processo que a pessoa estava presa há quase três anos e quando eu peguei o processo parado, na época que era processo físico, o processo parado, o Ministério Público, estava para a sentença o processo, o Ministério Público nas alegações finais já tinha pedido a absolvição dele e indicado quem era a pessoa porque a própria vítima da audiência de instrução, quase um ano e meio antes, não tinha reconhecido ele como sendo a pessoa, disse, não, ele tem, eu conheço, não foi ele, ele tem o mesmo nome, a pessoa que eu, tipo um apelido, a pessoa que eu estou dizendo é essa, aí juntou a foto e não era ele, então o cliente ficou preso mais de um ano e meio porque não tinha advogado, estava com um defensor da ativa, ou era defensoria pública, assim, então, veja, veja o que esse advogado, seja defensor, advogado da ativa, fez com essa pessoa. E é interessante, não é uma perda só para o ser humano, mas uma perda para o Estado também. Com certeza, porque um dia na prisão não tem como calcular o impacto psicológico. Dr. Néziano Ramos, presidente da Comacrim, estava aqui ontem na sede de Paulo dos Féus fazendo a palestra também, ele usa um termo que eu sempre utilizo, é o inferno dos vivos, porque o presídio, as cadeias, é um verdadeiro inferno. Lá você passa por situações degradantes, submissão, se é o certo, se é o errado, é um amplo debate. Eu acredito que precisaria ter mais uma humanização até para entender que se não tiver uma ressocialização, nós estamos mandando aquelas pessoas para lá que voltam piores. Então, a finalidade da pena é a diminuição da criminalidade na sociedade. Aí o que acontece? Se não tem uma pena, se a pessoa, o cidadão cumpre a pena e lá dentro ele sofre mais do que estivesse aqui fora, ele sai de lá, ele não era faccionado, sai de lá faccionado. Então, as cadeias hoje estão servindo para aumentar a criminalidade. Eu, ano passado, tive seis clientes que foram presos por tráfico. O que ficou menos dia preso ficou 31, o que ficou mais ficou 42 dias. Então, e no final, foi convertida, desclassificada para a conduta de posse do artigo 28, que está sendo debatido a despenalização. Então, vejam que o delegado, o promotor, fez a denúncia e o cliente ficou preso ali quase 60 dias, entre 30 e 60 dias, cliente primário, jovens, geralmente jovens, que não tem nenhum envolvimento com o crime, que eram, por algum motivo, estavam usando aquele tipo de droga, ninguém sabe porquê, isso é um trauma, tem que se estudar o ser humano, por que ele está fazendo aquilo, por que ele tem aquela conduta. Tem a criminologia para estudar isso. Então, assim, deixa preso, coloca lá junto de gente que tem 30 anos de cadeia, que já matou, já estuprou, de traficante que é chefe, que traz droga, e aí esse jovem tem esse contato e muitas vezes chega lá dentro, não é de uma família criminosa, não conhece ninguém no crime também. Chega lá dentro, tem que submeter ao que os criminosos querem, porque ou é isso ou vai ficar, só Deus sabe o que acontece lá dentro. E às vezes tem uma impressão até equivocada, mas 30 dias, 40 dias é pouco tempo, mas é pouco tempo para quem está fora, quem está lá dentro. Pouco tempo para quem está fora, eu tive uma vez uma audiência com um juiz dessa segunda, doutor Alceu, dessa segunda criminal de Natal, e o Ministério Público pediu a absolução do meu, ele pediu a desclassificação do crime com a pena de menor potencial ofensivo, meu cliente estava preso há quase 90 dias, e na audiência fizemos as alegações finais, o Ministério Público pediu o relaxamento da prisão, eu pedi, e aí o doutor Alceu disse, pronto, eu vou até, isso foi numa sexta, eu disse, até segunda eu vou decidir, eu disse, eu disse, eu disse, o doutor Alceu, o cliente está preso há mais de 90 dias, a família está assistindo, o Ministério Público já pediu a desclassificação, vai ser um crime de menor potencial ofensivo, que era tráfico, foi desclassificado, pediu desclassificação 28, então vai para o G-Crim, tem prisão, e ele vai, não, doutor, mas ele já está preso dois dias a mais, doutor Alceu, dois dias, eu não queria ficar um dia lá, dois dias é muita coisa para quem está preso, aí ele falou, tá bom, vou fazer a decisão aqui só da, revogar a prisão, porque, relaxar a prisão, porque vai ser desclassificada, no Salve, que eu não sei se ele relaxou, revogou agora, e saiu ao vará, né, à tarde, então veja que, muitas vezes na mente comum, até mesmo do juiz, dois dias não é nada, mas ninguém quer passar um dia sequer naquele inferno, no inferno dos vivos, então a gente até descambou um pouco da advocacia iniciante, para a prata, porque quando você começa a falar da advocacia é isso, é o que não tem nas entrelinhas, é o que, como eu falo na palestra de ontem, falei, o advogado iniciante, ele tem que saber dessa realidade, né, as faculdades tem que demonstrar, ele tem que procurar entender, para onde ele está indo, para muitas vezes não nadar, nadar, e morrer ali, porque o que acontece, ele pensa que é de uma forma, como você mesmo falou, a advocacia criminal tem uma rentabilidade rápida, mas espera aí, será, vamos lá, qual é a rentabilidade, é um cliente que pode lhe pagar 100 mil, você acha que um advogado que tem um ano de advocacia, o cliente que paga 100 mil, vai contratar ele? Não vai, vai contratar o advogado que já tem 25 anos, então, mas Max, eu tenho a minha OAB, e ele tem a dele, é a mesma coisa, vocês são advogados do mesmo jeito, tem os mesmos direitos, os mesmos deveres, mas ele, já tem 25 anos de estrada, ele já tem autoridade, não é autoridade, é essa autoridade, que está sendo vendida no Instagram, nas redes sociais, é uma autoridade, de resultado, ele já conseguiu, diminuir a pena de fulano, já conseguiu, absorver, absorver ciclano, o juiz, o juiz que está hoje lá, estudou com ele, o promotor, estudou com ele, mas Max, tem isso, não, não é que tem influência, mas, entre uma pessoa que você não conhece, uma pessoa que você conhece, você tem tratativas diferentes, você vai criando um vínculo, se você milita muito na comarca, por exemplo, eu militei bastante na comarca de Tangará, no tempo do Dr. Michel Mascarenhas, foi um grande juiz, foi o primeiro lugar do concurso passado, então, ele era um juiz que tinha sido advogado, também criminalista, e ele era, é muito assim, como é que, ele tem a mão pesada para dar pena, e ele era muito claro, você ia despachar com ele, doutor, eu vou negar isso aí, mas vou fazer rápido, para o senhor já recorrer, tá certo? Ó doutor, não gosto disso, isso assim, e às vezes é até situações, é bem objetivo, até situações que você diz, não, mas isso não pode, mas você tem que analisar o todo, é dele, se o juiz nega isso, toda audiência você vai bater em cima, a não ser que seja uma coisa favorável ao seu cliente, para anular, para dar uma liberdade, mas você tem que manter a urbanidade, entre promotor, entre juiz, e conhecer o juiz, então você fica conhecido, ao ponto, que ele expedia mandado de prisão, por ter esse cumprimento até do regime aberto, e não pode, mas é o entendimento dele, a gente começou, não, é meu entendimento, doutor, não sei o que, tudo bem, doutor, a gente recorria, e teve uma vez que ele, expedindo mandado, o cliente deixou de pagar três parcelas, de um acordo que fez, e ele mandou expedir mandado de prisão, eu ligo o cliente, foi preso, fulano aqui mandar, chama, eu disse que ele não tinha pacto, tinha sido expedido, aí fui liguei para a vara, não, o Michel não está aqui, na sexta-feira, eu acho que estava engano, fui na sexta, ele já tinha terminado, e ido para, para, Ceará, ele é cearense, não sei qual é a cidade, isso é Fortaleza, aí mandei a mensagem para ele, para o WhatsApp pessoal, que ele tem, que você vai tendo esse trato, mais diário nada, então muitas vezes você tem até o contato do juiz, do promotor, e mandei, então Michel, está o caso, pai de família e tal, ele disse, espera aí doutor Max, espera aí, meia hora e uma hora que eu estou chegando ainda, para chegar eu li para você, ligou para mim, disse, pronto, eu me interi aqui da secretaria, eu vi, é um caso de pagamento, porque ele já não sabia onde ele estava, ele deixou de pagar, mas eu vou fazer o seguinte, eu falei com o delegado, o delegado está levando ele para o fórum, isso não é sexta-feira tarde, mais ou menos duas horas, um e meia, já falei que doutor Lenino, a gente vai fazer uma audiência virtual, daqui a dez minutos, e seu cliente está com dinheiro para pagar, ele disse, não, o filho dele está com dinheiro aqui para pagar, já vai fazer o pagamento, pronto, eu vou liberar ele, confiar na palavra do senhor, cinco dias você juntar o comprovante, tá bom, aí foi, fez a audiência, naquele momento, liberou ele, meu cliente, já foi o pagamento, já juntou, então assim, é uma coisa típica, o juiz agiu com justiça, foi um magistrado, com o, a palavra, né, street sense, ele agiu ali com justiça, porque não tinha condições daquele senhor ficar preso, mas, é todo magistrado que faz isso? Não, é por todo advogado que o magistrado faz isso? Não, não foi pelo advogado, não foi pelo advogado, vamos pensar que foi pela questão da justiça mesmo, ali daquele cliente não ficar preso, mas, se você não tiver um bom trato, se você for advogado que xinga o juiz, que briga em toda audiência, você acha que o juiz vai, não doutor, já saí do fórum só na segunda agora? E às vezes é uma impressão equivocada também, essa questão de achar que o advogado que é brigador, ele tem mais vantagem, depende, eu acho que depende de muita coisa. É, depende. Doutor, vamos, estamos chegando aqui na metade do nosso programa, vamos dar uma pausazinha, o doutor Bebeu uma água, eu vou fazer algumas considerações aqui, a gente volta a falar um pouco mais da prática, na advocacia, falar sobre, tem um tema que eu gostaria de iniciar o próximo bloco, que a gente falou nos bastidores, a questão do advogado de rede social, né? Sim. A gente vai falar um pouco, certo? Então, fica à vontade, beba uma água. Ok. Gostaria de agradecer ao doutor Maximiliano, doutor Anesiano também, doutor Chiquinho, né? Que vieram aqui na, estavam aqui na OAB Alto Oeste, ministrando um curso, uma palestra, sobre a prática na advocacia. Infelizmente, doutor Anesiano e doutor Chiquinho não puderam comparecer, por motivos pessoais, mas o doutor Maximiliano está aqui presente, representando-os muito bem. Gostaria de agradecer ao doutor Clinton Corrêa também, pela disponibilidade da OAB, para nos auxiliar aqui no nosso programa. Agradecer mais uma vez aos nossos apoiadores, como já falei, a OAB Alto Oeste, ao doutor João Alexandre, a advocacia, ao posto Gangorra, posto do nosso coração, lá em Rafael Fernandes, ao doutor John Cavalcante Aguiar, cardiologista. Agradecer também à doutora Tassiana Joaçaba. Agradecer à TV Sertão, agradecer à Cactus Produções, e ao Grupo Cidadão 190, pelo apoio que tem nos dado, da divulgação do nosso programa. Gostaria também de informar o seguinte, para viabilizar o nosso programa, nós contamos com esses apoios que acabei de dizer, e nós estamos abertos também a receber apoio de outras empresas, outras entidades que possam nos ajudar a viabilizar. Tendo interesse, é só falar comigo, me segue lá no Instagram, joaomacedo__adv, pode mandar uma mensagem, lá tem meu contato também de WhatsApp, telefone, a gente consegue inserir aqui, como apoiador, a sua empresa, a sua instituição, para nos auxiliar também, a passar essa mensagem, transmitir essas informações a todos, que precisam. Vamos agora, vamos dar início ao nosso segundo bloco, vai ser a segunda metade do nosso programa, e como eu tinha dito, a gente tinha conversado aqui com o doutor Maximiliano, nos bastidores, e ainda voltando para essa questão da jovem advocacia, porque é como o doutor disse, a gente termina falando um pouco de jovem advocacia, fala um pouco da prática, até porque são assuntos também interligados, e a gente vê hoje, doutor, muitos advogados, início de carreira, e até alguns já, um certo tempo, muito preocupados com o marketing. Antigamente, a gente tinha algumas dificuldades na advocacia, a OAB flexibilizou bastante, isso facilita, com certeza, mas tem muita gente preocupada, pelo menos é o que a gente percebe, mais com o marketing, do que necessariamente com sua qualificação. E isso eu entendo ser um pouco preocupante, porque a gente passa a ter muita carcaça, mas o interior, às vezes, não está muito bem preenchido. E o doutor, como professor universitário, também acredito que se preocupa com isso. E a gente falava aqui há pouco tempo, que hoje em dia tem alguns advogados que pensam muito o seguinte, eu preciso ter um carro bom, porque as pessoas vão ver que eu sou um advogado de sucesso, porque eu tenho um carro bom, e se preocupa mais com a questão financeira do que com a técnica. Verdade. E como é que o senhor pensa, qual a preocupação que o senhor tem como profissional nesse sentido? Hoje é um tema bem polêmico, muito polêmico, porque a gente sabe que tudo na vida é imagem, é marketing pessoal, marketing profissional, como assim, doutor Marques, eu falo isso para os alunos, nas palestras, porque, primeira coisa, o advogado, ele é o produto dele. ele sempre está bem apresentável, com vestimentas condizentes com a profissão, até mesmo para dar uma respeitabilidade. Quando você lembra de um advogado, lembra de quê? Um advogado terno, uma pessoa de terno e gravata, que você lembra de um juiz, é isso. Então, assim, esse é o meu jurídico. Eu costumo dar esse exemplo, que é muito prático. Você tem que entender o seguinte, quando você passa a ser advogado, você passa a ser uma figura pública. Então, algumas questões pessoais que você tem, você vai ter que ter cuidado, porque, às vezes, você demora 10, 20 anos para construir uma carreira, e basta um erro de poucos minutos para destruir todos esses 20 anos que você cometeu, que você perseguiu, que você se dedicou. Então, as redes sociais, elas vêm para trazer para a sociedade coisas positivas e negativas, como psicólogos, psiquiatras, já estão começando a trabalhar esses problemas que chegaram depois das redes sociais, porque é um mundo ilusório. Muitas vezes você está ali, com um carro, dizendo que é um bom advogado, mas processo. Cliente absorvido. Cliente com diminuição de pena. Eu costumo dizer que é interessante, você tem que ponderar, mas você não pode somente viver de redes sociais. Você tem que saber que o marketing pessoal é importante, você está sempre bem apresentado, bem vestido, você tem que entender que o cliente procura você ali de manhã, no seu escritório, fecha um contrato de 5 mil, 10 mil reais, ele não quer encontrar você de noite, quando ele passar aqui na praça, na praça central ali, com a roupa velha, rasgada, de sandália havaiana, numa mesa de barbebendo, não, de qualquer jeito. Por quê? Porque ele deixou de manhã 10 mil reais ali com você, 5 mil, ele vai olhar você e vai dizer, pronto, perdi meu dinheiro, olha como é que esse advogado está, aí você vai dizer, doutor, mas eu não posso, é isso que eu estou falando, você está seguindo uma profissão que exige muito de você, exige muito de você, você trabalha com a imagem, você trabalha com o seu nome, então, tudo que você faz, principalmente no interior, que é mais, o mundo conhece todo mundo, é complicado, você tem que ter isso na cabeça, eu falo, quando eu falo lá em Natal, o cliente não quer deixar o dinheiro de manhã e ver você no shopping com a roupa malamanhada, desarrumada, não, mas foi só ali, mas não importa, você está ali, você é advogado, o cliente quer ali ver, sempre você, o cliente acha que você é advogado 24 horas, e se ele tiver uma impressão de você, acabou, ele não vai lhe indicar, então, você tem que ter isso, poxa, eu não tenho pensado nisso, pois pense, você não vai, se você bebia e dirigia para ir para casa ali, que era pertinho, no bar da esquerda, você não vai mais, porque se você for pego na Blitz, e a advocacia criminal, devia ser uma advocacia penosa, você tem esses contratempos com a polícia, a polícia vai querer lhe prender ali, corretamente, porque você está bebendo e dirigindo, e no outro dia vai sair nos blocos, advogado, é preso, embriagado, entendeu, e aí acabou, você reconstruir a carreira, você fica malhado, então, você tem que pensar, muito, em tudo que você vai fazer, porque você é uma pessoa pública, é como um juiz, como um desembargador, como um promotor, você tem que ver, não é, eu sou advogado, não, porque muita gente diz assim, não, estou por aqui até passar no concurso, esse cara, para mim, disse isso, não é advogado, ele está brincando. Termina sem passar no concurso, e termina ficando por ali. E ficando por ali, sem nenhuma, nenhuma, profundidade profissional, sem nenhuma autoridade, porque, você vai ver que a pessoa, você vai ver que vai tendo autoridade, vai tendo no marco pessoal, principalmente, quando você começa a ter resultado positivo, eu estava no Maranhão, num congresso, e falei lá com os amigos, disse, poxa, eu estou usando nos meus abescorpos, já decisões minhas, propositivas do meu processo, então, quando você chega num ponto, que você está usando, como jurisprudência, decisões dos seus abescorpos, então, é porque você está no caminho certo. Aí, o colega disse, poxa, eu nunca tinha pensado nisso, vou procurar, eu tenho vários abescorpos com você, você fica citando abescorpos de fulano de tal, porque, cita o seu, vai entrar com um abescorpo criminal, para a Câmara Criminal, vai pesquisar, quem é o relator? O relator é o doutor Saraiva Sobrinho, quantas decisões nesse cento de tente Saraiva Sobrinho, eu teve uma vez, que eu precisei olhar 3 mil decisões do TJRN, para achar dois abescorpos positivos, de doutor Glauber Rega, então, assim, para botar lá na jurisprudência, dá um trabalho, tudo que você vai fazer, que você quer fazer bem, vai dar trabalho, minha colega postou aqui, me marcou, estava fazendo as razões de apelação, doutor Mário Luiz Albano, um abraço, 3 e meia da manhã, postou aqui que estava, porque às vezes o advogado é assim, não tem tempo de dia, tem audiência, tem cliente, e tem prazo, e fica, entra pela noite, porque ninguém sabe como é a vida do advogado, eu geralmente posto meia noite, analisando o processo, subo umas provas da audiência do dia, aí eu boto, assim, o que o Instagram não mostra da vida do advogado, Isso. Então, a vida do advogado, como eu falei, é uma dedicação sacerdócio, mas as pessoas não podem perder a mão, e tem que entender que essa vida, essa vida de glamour, glamour que passam da advocacia criminal, não existe, não existe essa vida de glamour, glamourosa, que você está só ostentando, está em praia, jet ski, carro importado, não sei o que, você pode ter sucesso financeiro, pode e deve, você tem que buscar o sucesso financeiro, tem que buscar o sucesso financeiro, mas, não é porque, não é, primeiro que se você tiver um escritório, que tem muito cliente, para lhe dar um sucesso financeiro grande, você tem dois carros, jet ski, raramente você vai ter tempo, eu digo porque eu falo dos grandes, Toron, Mário de Oliveira Filho, não tem tempo, é palestra, a vida deles é super corrida, é uma noitezinha com a família, um vinho, porque, você passa a ter autoridade, passa a ser uma pessoa importante, na comunidade jurídica, e tudo isso exige, você pega grandes empresários, como Flávio Augusto, como, como, JJ, que faz o podcast, né, tem, Tiago Blunet, são caras que são extremamente ocupados, que o que eles mais reclamam, é não ter tempo para a família, então, quanto mais sucesso, quanto mais dinheiro, você tiver, vai exigir mais de você, e aí você tem a opção, de ter uma vida dessa, de reconhecimento, com dinheiro, é, e com ocupação, que tem o reconhecimento das pessoas, dos clientes, que tem muito cliente, ele procurando, pode ter uma vida mais tranquila, simples, que você possa, seis horas da noite, ir para casa, e ficar com a sua família, sentar, ir para o barzinho, beber, e são escolhas, e saiba que cada escolha que você faz, certa ou errada, vai vir uma consequência, você tem que estar pronto para isso, é muito difícil, principalmente, porque os advogados, terminam a faculdade muito novos, 22 anos, 23, 25, então, eles estão até imaturos, para entrar no mercado de trabalho, muitos dos advogados, nunca trabalhavam de carteira assinada, não sabem o que é ter comprometimento, compromisso, muitas vezes, perto do horário da audiência, chega atrasado, o juiz chama atenção, tem que ter cuidado, com várias armadilhas, que possam surgir, no decorrer da carreira, tem que estar preparado, e, como você falou, essa questão, de se achar muito no Instagram, demonstrar muito, criar essa autoridade virtual, muitas vezes, na prática, é só por fora, é a casca, e você vai olhar, a peça criminal da pessoa, pega o processo dele, é errado, você vai olhar, ele não sabe fazer uma sustentação oral, não tem uma boa oratória, porque o problema, não é, você não ter, você não saber, o problema é você, não dar o primeiro passo, para aprender, porque ninguém nasce, com uma boa oratória, não, tem gente que traz o dom de Deus, realmente, tem gente que dá, que traz o dom da oratória, mas, se você for um gênio, e não tiver, persistência e esforço, você não chega a lugar nenhum, e já se você for uma pessoa, que não tem genialidade, mas tem persistência, esforço, foco, você chega longe, ultrapassa, quem tem a genialidade. É um pouco diferente, mas fazendo só uma analogia, fala-se muito do Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, talvez não tenha a técnica, que o Leonel Messi tem, mas pelo foco, pela dedicação dele, ele conseguiu chegar, um ótimo exemplo, um ótimo exemplo, eu estava falando com um colega, aqui, que estava, está dirigindo, sobre um lutador, Potiguar, que chegou, ao cinturão, que é Renan Barão, o cara era, a gente conhece ele, lá das quintas, é do bairro das quintas de Natal, então ele era um cara, muito focado, focado, chegou onde queria, e depois desfocou, e aí, perdeu tudo que construiu, em 10 anos, 15 anos, da vida, rápido, perdeu, porque focou, não bateu o peso, é a mesma coisa na advocacia, a advocacia é como qualquer outra profissão, você tem que entender isso, você tem que entender, o advogado nesse ano, ele tem que focar, para onde quer ir, não adianta ele atirar, para todos os lados, porque no início, geralmente parece mais fácil, você vai pegando o que aparece, você precisa financeiramente, chega um cara, um divórcio, você faz, chega um cara, faz, não, mas eu quero criminal, eu quero criminal, eu por exemplo, não fiz a faculdade, para ser um advogado criminalista, eu queria ser um advogado trabalhista, era meu sonho, ser um advogado trabalhista, estudei e tal, fiz a segunda fase, em direito civil, porque, estagiava no escritório, que tinha muita petição civil, recursos, então se abria de cabeça, trabalhista, queria ser trabalhista, aí no primeiro, a sociedade, ninguém queria fazer criminal, era eu e mais três colegas, os três colegas do grupo, que faz o grupo dele, que eles sonham, não, vamos montar o escritório, isso aí, a gente é amigo, e a sociedade, vamos lá, compra, ninguém queria fazer criminal, aparecia um criminal, não, não quero criminal, não sei o que, não quero bandido, eu disse, não, eu vou fazer, ele estava precisando do dinheiro, entrar no escritório, você imagina você trabalhar um ano, e você não ter lucro, tirar dinheiro do bolso, para quem está começando, eu sempre tive que trabalhar, eu vinha da área privada, trabalhava, trabalhava de garçom, trabalhei de garçom no Camarões, um dos melhores restaurantes de Natal, do Brasil, hoje está em São Paulo, sem fazer propaganda, patrocina o podcast, viu, então, eu precisava ganhar dinheiro, eu saí do emprego, estava trabalhando como assistente jurídico, já lá do escritório, e saí para montar o escritório, e aí, primeiro mês, zero, segundo mês, zero, tem um investimento inicial, zero, zero, aí você vai ficando assim, poxa, e aí, vai acabando os recursos, que muito pouco você já tinha juntado, e aí, chegou o criminal, eu fui o primeiro, fui o segundo, depois não quis mais ir, aí ficava aparecendo, eu disse, não, eu vou, aí foi, foi, eu fui, você vai começando a ver algumas injustiças, e vai entendendo a importância, e a necessidade, do advogado criminalista, aí você vê que não é só o dinheiro, não é a escolha, é o chamado, e senti o chamado, e me apaixonei pelo direito criminal, por essa dificuldade, porque eu sou um cara que, quanto mais difícil, mais eu produzo, né, quanto maior é a queda, com mais força eu me levanto, né, porque, eu sou assim, eu sou esse cara persistente, que é a pessoa de século, resiliência, resiliência, a pessoa de século, se eu for um negócio século, não consegue, até eu conseguir, pode demorar, eu, eu não tenho, não tenho vergonha de dizer, que eu sou, sou uma pessoa, que não desiste, eu não desisto, mas, quantas vezes for necessário, voltar, para escrever a lousa de novo, o caminho, eu volto, quantas vezes for necessário, descer a escada, para subir de novo, eu desço, porque você, deve ser determinado, mas também tem que ter a humildade, de reconhecer os seus limites, e reconhecer o que você precisa, então, muitos advogados, que eu vejo hoje na internet, eles não, não investem, na questão técnica, na qualidade, como você falou, né, em cursos, né, eu estava falando, por exemplo, o doutor Anesiano, doutor Chiquinho, a gente participa da confraída criminal, são cursos com, os melhores advogados, de tribunal do júri do Brasil, né, então, é curso que você, para ir participar do curso, geralmente em outros estados, você gasta em média, uns 5 mil reais, para investimento, num curso desse, não é todo mundo, tem condições, mas se você tiver, você vai, porque você chega lá, eles lhe dão, questões práticas do júri, que você, poxa, eu li bastante, já assisti, não vi isso, porque são pessoas que já fizeram, mais de mil júris, 1.500 júris, são pessoas que estão, há mais de 30 anos, 35 anos, então, no estado, nós temos pessoas, assim, temos, o doutor Anesiano Ramos, é um, que é um, um grande tribuno, uma das referências, minha referência, aqui no estado, tem outros também, tem, tem doutor, Paulo César Ferreira, que é um grande tribuno, doutor Fernandes Braga, que é um grande tribuno, são referências do nosso estado, então, tem que fomentar essas pessoas, para fazer palestra, e trazer essa capacitação, para os mais novos, para ensinar, o que não está nos livros, para ensinar, o que você só vai aprender, depois de 10, 15 anos de prática, porque, é, é, a importância de hoje, das redes sociais também, é, é você ter essa abertura, de ter o conhecimento, compartilhado através de cursos, e conhecimento prático, que você só aprendia com o tempo, hoje você pode pagar, e aprender, é, hoje você pode comprar um kit de petição, já pronta, ali não é que vai aprontar a sua vida, mas já vai lhe dar o norte, para ir, hoje você, você pode pagar um, um site, um software, que já vai lhe dar lá, vários modelos de petição, então, está bem, está, está mais fácil, agora você tem que querer estudar, você tem que querer saber, é, como eu falei ontem, na palestra, está falando, palestra sobre, sobre a atuação do advogado, na prisão em flagrante, e no inquérito, então, assim, você pergunta para muitos advogados criminalistas, é, onde é que fica o inquérito policial, enquanto processo penal, não sabe, está lá, artigo 4º ou 23, né, então, assim, já leu, já parou para estudar, não, advogado não, seu advogado está bom, parou não, é, a advocacia, anota isso aí, como, fala fraseando aqui o colega, doutor Paulo César Ferreira, a advocacia é o único curso que você faz, em 5 anos, para estudar o resto da vida, você nunca para, a advocacia, o direito, não só a advocacia. Eu acho que tem que partir do princípio também, de que você não, nunca sabe tanto, que não possa aprender mais, não é isso? Verdade, isso é muito importante, e quando você se coloca, a vaidade, é complicado, porque às vezes você se coloca, num ponto de vaidade, que é o cara mais novo que eu, mas não, sempre todo mundo tem que aprender, tem que ensinar, né, eu, além de advogado, também, eu sou capoeirista, eu sou quase mestre de capoeira, faço capoeira há 20, 23 anos, 22 anos, quase 23, então assim, esse mundo da capoeira da cultura, ele ensina muito a isso, a saber que você aprende, tanto do mestre mais antigo, ao aluno iniciante, o mundo das artes marciais, quem é das artes marciais sabe disso, você tem que ter respeito, tanto pelo mais velho, como pelo mais novo, que todos têm para ensinar, então na advocacia também não é diferente, né, o doutor Neziano ontem, deu um exemplo muito importante, disse que chegou para fazer um júri, e o juiz que falou para ele a tese, que ele nem tinha imaginado, e aí o juiz falou, o senhor vai sustentar essa tese? Aí ele disse, é, da excelência, vou sustentar, e já deu o estalo que cabia aquela tese, então, você às vezes vai para um júri ali, e quem pode dar a tese é o juiz, ou o promotor, né, porque tem que ter urbanidade, nós somos colegas de trabalho, que estamos ali, cada um no seu espaço, né, de magistratura, ministério público e defesa, mas no final das contas, são todas, todas as engrenagens necessárias, para que a justiça ocorra, então, tem que, tem que saber lidar, né, tem que saber lidar, e o advogado iniciante, ele tem que buscar essa capacitação, sempre, tem que buscar essa capacitação, sempre, prática, de recursos criminais, de sustentação oral, não é, a pessoa gagueja, fala, eu não consigo, vai ler, começa a ler, começa a falar, mais em público, em reunião, começa a falar, mais amigo, não é o que você trabalha, um advogado, ele precisa, tem um laboratório, precisa, um advogado sem laboratório, passa vergonha, não sabe chegar, para falar com o juiz, não sabe fazer uma sustentação oral, no tribunal, mas, mas eu acho que não consegue, se você botar na sua cabeça, que você não consegue, realmente, você não vai conseguir, você tem que colocar, que você vai conseguir, você tem que pensar positivo, você precisa do primeiro passo, precisa do primeiro passo, né, eu falo, ah, a colega, esse dia, estava falando comigo, não, doutor, mas, está tão difícil, você tem quanto tempo de formado, um mês e meio disso, calma, você está, eu estou quase entrando em uma depressão, e está meio triste, assim, porque se forma, aí os pais, é quem paga a faculdade, aí pronto, se formou, tirou o AB, aí os pais olham assim, vai fazer o que? É aquela pressão, é verdade, a pressão é grande, às vezes os pais nem falam, mas só em olhar, vai fazer alguma coisa, oi minha filha, meu filho, o namorado, e aí formou, vai fazer o que? a gente vai, está noivo, vai casar, como é que vai ser? Está trabalhando? Não, estou aqui vendo aqui, e cliente, conseguiu o cliente, eu disse para ela, conseguiu o cliente, está falando, não, está difícil, a mulher falou comigo, mas não falou mais, e você não falou de novo não, mas senão ela ficou de mandar os documentos, não mandou, se você não mandou uma mensagem, perguntando a ela como é que estava, se tinha conseguido outro advogado, isso é das vendas já, precisa entender de vendas, na advocacia, precisa, precisa, o cliente entra em contato, se dá o preço, ele diz que não tem, aí você vai lá no processo, aí fica salvo aqui no meu celular, um mês depois, dois meses, não fechou, vou lá, poxa, esse cliente aqui, eu fico olhando no WhatsApp, né, que muitos falam, esse cliente, eu entro no processo, está sem advogado ainda, eu entro, opa senhora, tudo bem, já não tem a mãe, é a mulher, a irmã, opa, tudo bem, seu marido, não, a gente não teve condições de pagar, tal, mas por que não teve, o que que deu errado, foi quanto, é o preço, como é que a gente pode acertar, como é que a senhora pode pagar, pode dar uma entrada, parcelar o resto no cartão, no boleto, como é que faz, o que que fica bom para a senhora, porque não é, você não precisa baixar os honorários para cobrar, para ganhar o cliente, mas você pode facilitar o pagamento, eu tenho um postado no meu Instagram, e tem lá, vocês podem olhar, que vai ter uma foto de uma caneta, da minha obra, abriu uma caneta, tem uma nota de 200 reais, que é um cliente, que pagou, todo o processo do filho, 200 reais por mês, carroceiro, a esposa, catadores, não tinham dinheiro, e, podiam pagar, 200 reais por mês, o senhor pode pagar, então como fazer de graça, porque, seu filho cometeu um crime, assim e tal, não doutor, porque a gente não tem condição de pagar, o que eu posso pagar para o senhor, garantir todo mês, é 200 reais, o senhor aceita, eu disse que aceito, da tantas parcelas, não sei se foi 35, 30 parcelas, foi um negocinho, 200 reais, aí, eles aceitam, ele pagou todas as parcelas, normalmente são pessoas assíduas, todo mês ele ia lá, doutor, quando atrasavam dele, doutor, não pude hoje, mas amanhã eu vou, sabe, e, e, isso me tocou muito, porque eu não deixei de ganhar o dinheiro, não foi imediatista, sim, não fui imediatista, o cliente dele, o filho dele saiu, estava preso há mais de 90 dias, ele saiu, a gente conseguiu desclassificar o crime de tráfico para o artigo 28, né, e esse cliente já me indicou tantos clientes, tanta gente, esse cliente, porque, doutor, tem uma pessoa que fala que o senhor está precisando muito, aí, liga, vai lá no escritório, e é interessante o que o doutor acabou de dizer, porque, assim, a gente termina, sai da faculdade ainda muito verde, né, pode até ter um embasamento técnico no direito, mas a gente não tem conhecimento sobre vendas, não tem conhecimento sobre gestão, né, inclusive, deixar a dica aqui, para quem não assistiu, no nosso segundo episódio, a gente, é, trouxe o doutor Adilson Andrade, lá, no escritório de advocacia, tem em Mossoró, tem aqui em Potosferro, tem em Assu, tem em várias cidades, ele tratou sobre a parte de otimização, na gestão do escritório de advocacia, então, fica a dica aí, quem não assistiu ainda, assiste o nosso segundo episódio, certo? E aí, meu amigo João, é, inclusive, vou deixar até meu Instagram, é, Maximiliano Fernandes ADV, né, na pandemia, nós fizemos muitas lives, falando sobre a questão da dificuldade, advocacia iniciante, tem muitas lives lá, de vários temas, vocês podem seguir, quem quiser, tiver a fim de estudar, aprender lá, ver o bate-papo, que deixa muitas, muitas dicas, então, não é só as vendas, é o fechamento de contrato, né, o fechamento de contrato, uma vez, minha ex-esposa, que é advogada também, ela, logo no início, ela começou a estagiar lá, com o escritório, ela era aluna direita ainda, e eu não conseguia muito fechar a venda, plantia lá, eu conversava, 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 mas não fechava a venda, não fechava a venda, ela disse, como ela, é, tinha trabalhado em loja de venda, de roupa, ela disse, você não está conseguindo fechar a venda, está faltando fechamento de contrato, aí eu fui estudar fechamento de contrato, porque eu já tinha muito, antes da advocacia, eu já tinha muito curso de gestão, de pessoas, vendas, treinamento de equipe, atendimento ao público, eu trabalhava com o público, então, essa questão de atender, eu já tinha facilidade, mas, é pós-venda, fechamento de venda, é, 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 a questão do pós-atendimento, pós-venda, pós-atendimento, né, trazendo pós-advocacia, pós-atendimento, fechamento de contrato, né, a prospecção do cliente, então, isso, você tem que correr atrás, se preparar, e trazer de outras áreas para dentro da advocacia. E essa questão da pós-venda é interessante, eu lembrei de um, uma palestra que eu participei, e assim, se a gente for contabilizar, existe um custo para você captar um cliente, né, e hoje, de várias formas, a gente pode tentar captar, mas a forma mais barata, é a fidelização daquele cliente que você teve, que ele pode indicar outros clientes, ou até ele vir a ser novamente cliente seu, né, e tudo isso é dentro da pós-venda. Com certeza, e o que que acontece? Ela me disse, você não está fechando o contrato, eu fui estudar o fechamento de contrato, foi quando eu me atentei, para que existam várias formas de pagamento, e para me atentar que, o cliente tem uma possibilidade, uma necessidade, e eu também tenho a minha necessidade, né, de entrar, a verba no escritório, e tenho que trabalhar. Aí, muitas vezes, digamos assim, ah, você cobra, você tem que se adequar, sabemos que a tabela da OAB tem um limite mínimo, mas a realidade é que cada, cada local tem uma média de preço. Mas, Max, na tabela, você não pode aviltar os honorários, mas na tabela está 7 mil, e, por exemplo, aqui na região de Pau dos Ferros, para um porte, porte de arma, artigo 14, vamos lá, um porte de arma, artigo 12, que é 14, que é um, um 12, que é um menor potencial ofensivo. Aqui, em média, cobra 4 mil reais, mas na OAB tem dizendo que uma ação, uma ação ordinária é 8 mil, mas aqui os advogados cobram 4. Estão aviltando? É uma discussão, talvez não, porque é a média de preço cobrado aqui. Então, você, aí o advogado anciano tem até medo, eu posso cobrar menos que a tabela, você tem que ver o mercado, por isso que, como eu falei ontem na palestra, você tem que ter amigos advogados da área, tem que estar de grupo, tem que estar conversando, fazendo network para entender, fulano cobra, porque você não pode, você não pode entrar numa coisa de mercado, e, ah, você foi lá em fulano, ele cobrou 10 mil, vou cobrar 8 para fechar, não é assim que funciona, você tem que cobrar a média, tanto que hoje, geralmente quando o cliente chega lá de outro advogado, eu cobro, e estou falando aqui de coração aberto, às vezes eu cobro o dobro, o triplo do que o advogado cobrou, e muitas vezes o cliente fecha. Porque os advogados iniciantes, eles têm esse problema também com cobrança de honorários, eles cobram muito baixo, eu estava dizendo agora, recentemente aos colegas, até para tentar fechar, até para tentar fechar, porque desconhece, forma de fechamento de contrato, que tem advogado que está pedindo ajuda ao cliente, ele não está cobrando honorários, não ajuda, e quando ele vê, não cobre nem os gastos dele, entendeu? Quando ele vê, não cobre os gastos, ele não tem experiência, ele não sabe que aquele processo vai durar dois anos, ele não sabe que aquele cliente vai ficar preso em sete meses, ele não sabe que ele tem que ir lá na penitenciária, no mínimo uma vez por mês, porque a família diga, ele não coloca, não, vou cobrar isso, mas cada vez que eu for lá, você vai me pagar tanto. Então, esses detalhes da prática, que é muita coisa, para o advogado inicianto aprender, mas ele pode aprender, se ele correr atrás. Tudo tem na internet, e hoje no YouTube, você coloca lá, tem palestras maravilhosas, da OAB São Paulo, da OAB Rio Grande do Norte, de outros professores, sobre tudo isso que eu estou falando. Então, tem lá de graça, você assiste no YouTube em casa, e muitas vezes, você não assiste. Então, fui estudar fechamento de contrato, para fazer essa questão, de ver a possibilidade do cliente, ver a minha necessidade, e saber o seguinte, porque o que é que você, pensa na advocacia criminal, muita gente vai, não, paga 50% agora, e 50% quando o cara sair, já aumenta, mas você tem que analisar o público, qual é o público-alvo? É o cliente que paga 100 mil reais? Não é. Esse cliente vai para o que tem mais experiência, como falou. Qual é o meu público-alvo? Não, meu público-alvo são funcionários públicos que ganham em média 5 mil reais. Não, não é, você está começando, não, meu público-alvo são pessoas da periferia, jovens, que são presos geralmente por tráfico, mas é o usuário, erroneamente, a justiça está fazendo essa injustiça, e ali são pessoas que moram na periferia, que muitas vezes são 4 ou 5 que vivem de uma aposentadoria, de uma avó, de uma avô, então é uma família extremamente pobre, mas eles não querem ficar na defensoria, eles querem lhe pagar de algum jeito. E como você vai quantificar isso? Como, às vezes, você chega na casa da pessoa, e não tem nada, você vai pegar um dinheiro lá, e você olha assim, meu Deus, não diz onde eles tiraram esse dinheiro aqui, e é um juntando de um que dá 50, de outro que dá 100, porque quem paga geralmente é a mãe, é a avó, é a esposa, entendeu? É o pai da esposa, é o sogro, porque... Porque às vezes já recebe um benefício. Já recebe um benefício, então, qual é a realidade da sua clientela? Você tem que saber disso, né? Qual é a realidade da sua clientela? Ah, não, doutor, eu vi na internet que a gente tem que cobrar consulta, ou só atendo alguém se eu, se me pagar 300 reais, 500, a tabela do OAB diz que é 700 reais um atendimento, peraí, tu acha que você morando aí em São Francisco do Oeste, que o pessoal vai lhe pagar meu salário mínimo para você, para você dizer a ele se ele tem direito ou não? Não vai, não vai, então, onde é que eu estou vivendo? Aqui? Porra, e aí, atendeu quantos? Pagando? Nenhum. Atendeu um bocado de graça lá, eu apendi 20, fechei 10 contratos. Entendeu? Fechei 10 contratos, então, tem que ver até onde vai, até onde você vai. Ah, não estou fazendo nada. Poxa, não estou fazendo nada. As pessoas falam, não, cartão, cartão físico não funciona mais, cartão digital, internet, não. Tem esse cartãozinho de visita no bolso, porque muitas vezes o vizinho não sabe que você é advogado. Não, mas como é que ele não sabe? Eu estudo, mas ele não sabe, ele não tem obrigação de saber, ele não tem obrigação de seguir, não, você tem que ir lá na padaria de seu João que compra pão, desde que tem 7 anos de idade, no mercado da esquina, opa, seu João, tudo bom, tudo bom? Rapaz, eu estou aqui, eu sou advogado agora, viu seu João? Precisa a qualquer coisa, e aí já fala, meu filho, aí já chega aquela mulher que está, ah, você é advogado, ou tem um problema aqui que eu comprei um negócio, e aí vai, e aí pega um cliente e dá a entrada, e dá a entrada, e vai, não está fazendo nada, não pintou nenhum cliente para mim, eu já não sei o que faço, um mês e meio que eu estou com uma brilhada, peraí, você não tem ninguém na família que foi preso, um primo, um negócio, não é possível, que família é essa? Porque os primeiros clientes são justamente familiares. Que família é essa que não tem ninguém, ninguém que cometeu um erro? Que família é essa? Vai tirar, tira a santa ali do altar e bota essa família. Tem, todo mundo tem. Então, pega ele, pega o primo que está preso, pega, pega o irmão da, da amiga, da infância, mas faz pro bono, vai lá, o cara está sem advogado, vê se o cara está sem advogado primeiro, não toma o cliente do outro. Bota o negócio na cabeça de vocês, 80% dos presos não tem advogado, é defensoria pública. Então, o mercado é vasto. Tem um nicho aí, né? Entenda que, entenda que, a maioria da população em geral, acha, alguma coisa que colocou na cabeça delas, que não tem condições de pagar advogado. Não tem condições de pagar advogado. Então, estou dando aqui vários, vários, feelings para vocês, ver a questão de negociação, já falei aqui, questão de negociação, aí você diz, pô, doutor Marques, eu não vou fechar um contrato de 6 mil, 7 mil, para o cara me pagar 200 reais por mês, 350. Eu disse, é, pois eu, eu fecho 20 contratos, 10 contratos de 350 por mês, dá 3.500, for 20 todo mês pagando 350, dá 7 mil. Qual concurso que paga 7 mil reais por mês? Doutor, estamos chegando ao final do nosso programa, com o resto, a conversa é boa, pois é, a conversa é boa, e normalmente é assim, a conversa é boa, o tempo vai passando, e a gente tem que ter esse controle, porque, senão, termina se perdendo. Agradeço bastante a sua disponibilidade, a conversa aqui foi excelente, eu acho que a gente tinha, conversa aqui, para passar ainda uns dois programas aqui, sem dúvida nenhuma. Mas, abro o espaço aqui, para as suas considerações finais, muito obrigado pela participação, pela disponibilidade, eu sei que, seu tempo está corrido, mas, abriu esse espaço, para poder conversar um pouco com a gente, passar sua experiência, para quem está nos assistindo, aí pelo YouTube. Pronto, é, eu só agradecer, doutor João, para a minha satisfação, ter ele conhecido, né, aqui na, nessa região, lá de Natal, mas estar aqui agora, é, muito importante esse programa, que você está fazendo, não só para a advocacia, mas, como para a sociedade em todo, para, para cativar aquele jovem da sociedade, que, que muitas vezes, acha, acha que não tem oportunidade, que é possível, né, como eu disse, eu, aqui em Paus do Sul, eu morei um ano aqui em Paus do Sul, eu vendia coxinha na feira, no isoporzinho, né, quantos jovens não tem, então, é possível, é possível você chegar lá, dentro de esforço, com as metas, trabalhando direitinho, honestidade, e, o advogado iniciante, não tem que se desesperar, ele tem, apenas que saber o caminho, que vai seguir, e, como dizem os grandes empresários, milionários, milionários, chega um momento, que você tem que mudar, que o meio que você está, ele pode lhe jogar para cima, como lhe jogar para baixo, que as pessoas, que estão ao seu redor, podem lhe jogar para cima, e lhe jogar para baixo, e, às vezes, é preciso você mudar o meio, querer novos amigos, fazer novas amizades, mas, isso não é interesse, não, não é interesse, se você está começando a advogar, você tem que ter amigos advogados, tem que ter uma pessoa, para tirar a dúvida, um mentor, aí, doutor Max, como assim, como é que faz? Você tem que ter pessoas para lhe ajudar, porque você não sabe de nada, não sabe de tudo, corre atrás, mas tem que ter pessoas para estar ali, compartilhando com você, e é uma via de mão dupla, e vice-versa, muitas vezes, a pessoa chega lá, Tomás, deixa eu lhe acompanhar, advogado, deixa eu lhe acompanhar, audiência, tribunal do júri, pode acompanhar, não tem problema, não tem problema, e aí, muitas vezes, a pessoa faz uma petição para mim, vai em uma audiência, porque é uma via de mão dupla, você tem que estar na prática ali, fazendo, aprendendo a fazer, acompanhando fazer, para aprender, então, o advogado iniciante, a advocacia não está falida, a advocacia não está empobrecida, quem está empobrecida, e falida é a mente das pessoas, a advocacia tem um grande e vasto mercado, tem um grande e vasto mercado, e você tem tudo para dar certo, basta você acreditar, e saber trilhar o caminho certo, e se acompanhar, estar ao lado das pessoas também certas, mas muito obrigado, uma boa noite a todos, e sempre estarei à disposição, quando precisar, estou à disposição aqui, para contribuir, colaborar, tanto com o podcast, como com a subsessão aqui da UAB, de Paulo dos Ferros, para mim, é uma satisfação. Agradeço bastante, doutor Maximiliano, pela participação, pelas palavras, eu acho que foi bastante importante, para você que é jovem advogado, e até para aquele também, que já está com alguns anos, de carreira, eu acho que é sempre bom, a gente estar atento, a determinadas situações, buscar a qualificação, enfim, muito obrigado, agradecer também, não puderam estar aqui presente conosco, mas doutor Nesiano, doutor Chiquinho, com certeza, em outra oportunidade, conseguiremos trazê-los. agradecer a UAB Alto Oeste, na pessoa do doutor Clinton, pelo apoio que vem nos dando aqui, inclusive a indicação dos doutores aqui, do doutor Maximiliano, para estar presente aqui, dar a sua palavra de contribuição, parabenizar a UAB pelo curso, pela palestra que foi dada, pelos nobres colegas, parabenizar também, doutor, teve um ponto aqui interessante, que a UAB, ela está montando aqui o co-working, e é um ponto importante, porque o jovem advogado, muitas vezes tem dificuldade, até para trabalhar, porque não tem recurso, não tem como estabelecer, seu escritório de advocacia, então, às vezes, vai trabalhar como? E esse espaço do co-working da UAB, que tinha nas grandes cidades, mas agora está sendo interiorizado, é importante ressaltar e parabenizar a iniciativa, certo? Agradecer também ao doutor João Alexandre, pelo apoio institucional, agradecer ao Posto Gangorra, ao Posto Nosso Coração, pelo patrocínio, ao doutor João Cavalcante Aguiar, cardiologista, à doutora Tassiana Joaçaba, especialista em harmonização orofacial, e ortodontia, agradecer à TV Sertão, agradecer ao Cássio, ao Thales, que está aqui presente, da Cactus Produções, agradecer ao amigo Tiago Aragão, do grupo Cidadão 190, pelo apoio também, que vem nos dando, pedir para que vocês sigam, o canal do YouTube da TV Sertão, novamente, passar meu Instagram, João Macedo, underline ADV, o doutor Maximiliano também, já passou o Instagram dele, segue ele lá também, para ter novidades, e pegar informações, as lives que ele falou, agradecer a todos, que estão em casa, nos assistindo, lembrando, que o nosso próximo episódio, nós vamos trazer, o Rômulo, que é psicólogo, a gente vai falar aqui, vai ser bastante interessante, sobre a parte de inteligência artificial, o chat GPT, enfim, é um tema que está muito em voga, e a gente vai tentar dar um foco aqui, voltado para o âmbito jurídico, o Rômulo é um estudioso da inteligência artificial, já há mais de um ano, e com certeza vai trazer bastante informações importantes para a gente, agradecer a todos que nos assistiram, um grande abraço, uma boa noite, e até o nosso próximo episódio. Obrigado, meu amigo.